Agora pra mais uma lista de final de ano, dessa vez os melhores discos brasileiros Então pontuando, lembrando vocês, essa lista foi decidida pela equipe do Minuto Índia Se você não gostou, paciência, é só apenas a nossa opinião Se faltou algum disso, comenta aqui embaixo, comenta aqui o que você acha que deveria ter tido nessa lista Essa lista não tem ordem, então assim, é uma lista que a gente vai citar alguns discos aqui pra vocês E também a gente presou por diversidade e também ótimos discos que a galera BR soltou Beleza? Então sim, bora começar essa lista diferentona Pra começar a nossa lista, temos aqui Dada Joãozinho Cara, esse cara, ele fez um dos melhores discos do ano Esse disco dele se chama Todos Bem Global Pra você que não conhece o Dada Joãozinho, ele era da queridíssima Rosa Beige E o nosso queridíssimo disco do nosso Dada Joãozinho É um disco, como ele fala aqui, é um álbum solo que foi inspirado na colaboração de vários amigos musicais aqui pelo que ele fala O desejo de liberdade foi a estrela norte desse disco E faz muito sentido o que ele fala aqui Porque é um disco que você vê muitas fusões, muita experimentação, muita coisa diferente Não necessariamente algo que você tá acostumado a ouvir no dia a dia Enfim, ele insere vários elementos, como eu falei, nesse disco E ele conseguiu fazer algo assim, meio Dada Joãozinho Não tem algo que você fala assim, puta, isso aqui é a marca XPTO de tal gênio, assim, sabe? É um disco do Dada Joãozinho Eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem Juntamente dessas colaborações dessa galera que ele falou Baita de um disco, vai ouvir Puta disco, fechou? Te convenci? Não? Sim ou não? Que eu poderia ter falado mais? Bruno Bruni Se você não conhece o Bruno Bruni, o artista daqui de São Paulo Ele soltou o Bruvin 3 Um baita de um disco Eu gosto muito desse disco, o Bruno Bruni Ele é um cara muito inteligente, muito foda Esse disco ele tem várias participações também É um disco curto, de 32 minutos com 7 faixas E é muito louco, porque assim, você vê coisas assim Parece que ele faz uma música meio Parece que é uma trilha sonora de jogo, às vezes, sabe? É muito bom A única crítica desse disco é que eu sinto falta do Bruno Bruni Eu sinto que ele faz, obviamente, a brisa do projeto de trazer artistas E meio que colaborar entre eles Meio que uma brisa meio gorilas, assim, sabe? De fazer essas colaborações Eu sinto que ele se deixa muito por trás Eu queria muito mais ver o Bruno Bruni cantando Sendo um pouco mais o spotlight do disco Que acaba não sendo E eu entendo o intuito Mas eu acho que isso peca um pouco na questão de branding do artista Enfim, opinião pessoal minha Mas é um baita de um disco Vai ouvir Come É a melhor faixa desse disco Bruno Bruni Se você quiser tocar nos cinco bandas Eu aceito, tá? O Rias Connosco que ele disse no disco Her Mind O Rias Já vem fazendo ótimos trabalhos Há um bom tempo Ela soltou esse último álbum O Fúria Que foi bem falado A gente não chegou a contar ele no passado E o Her Mind também É um baita de um disco Esse disco Obviamente Ele é Repopse mental Ele é eletrônica Ele tem várias coisas muito legais Ele é um disco que você precisa ouvir Pra caralho Vapor Bexiga 70 Um belo de um disco Disco de 33 minutos Mas assim Você vai ouvir Você nem vai perceber Para Ju Pra mim é a melhor faixa do disco Vai ouvir Se você não ouviu Bexiga 70 ainda ao vivo Vai ver Que vai ser Uma das melhores coisas que você vai ver na sua vida Tá bom? Como eu falei Bexiga 70 é um dos principais grupos instrumentais do Brasil E esse disco é Pá Muito bom Bel Medula A Dança do Caos É um disco de parceria com o Luxan e João Milete Meirelles Que é do Taxidermia E cara Esse disco me pegou demais Assim mano O nome do disco faz sentido Tá ligado? A Dança do Caos Se você gosta de som caótico Se você gosta de taxidermia Tantão e os fitas Assim Mais pra esses sons Assim cara Tende a gostar dessa parada Tá ligado? Se você não conhece a Bel Medula Ela é uma artista Multisplementista Suas músicas envolvem Rituais sônicos Técnico Ancestralidade Grit Videoarte E poemas sonoros É Foda esse disco Irmão Foda Vai ouvir esse disco da Bel Medula Se não vai se arrepender FBC irmão FBC fez um dos melhores discos do ano FBC Baita don't show Vire no Koala E no Cocteau Molotov Com esse disco Tá maravilhoso O amor O perdão E a tecnologia Irão nos levar Para outro planeta Eu gosto muito do FBC mano Porque ele tá ficando Cada vez mais autêntico Tá ligado? É um cara que tem muita referência Esse disco tem 1 hora e 45 É faixa para caralho Muito bem produzido Muito bem feito É uma coisa muito Identificável Acessível Palatável Eu ouvi muito esse disco mano Escutem Esse disco do FBC Se você não ouviu E assim Ele vai estar em várias listas mano Próximo disco Um Quebrada Inteligente De Kian e Musão Vai assustar esse disco mano Que é Cara Foi uma das melhores coisas Tipo Sonho de consumo Que faixa maravilhosa Brinks também é do caralho mano Se você não conhece Trampo essa galera Vai ouvir Um dos melhores discos do ano O Musão Se você não conhece Ele é um produtor musical Lá da Praia Grande Aqui de São Paulo Tá ligado? E ele tem ótimos trampos Enfim Baita don't disco Kian também Lá da Baixada Paulista O Renan MC Mais conhecido como Um Quebrada Inteligente Ótimo disco Te convenci Sim ou não Cara É assim Tem coisa que Às vezes não precisa Ficar falando muito mano É só você chegar e ouvir E esse disco é isso Tá ligado? Vai ouvir mano Próximo disco Rodrigo G Aleatoramente Mano Esse disco eu gostei muito Velho Rodrigo G Sempre faz ótimos trabalhos E eu acho muito A hora capa desse disco Que é lá no Sesc É no Sesc Pompeia Se não me engano Rotina Eu amei Destaque pra Rotina Destaque pra Aleatoramente E também pra Valem Cara Esse disco tem participação Do Jussara Amaral Ruspaço Pulso Dom L Tiago França Tulipa Ruiz O que eu acho foda É do Rodrigo G É que ele consegue Realmente fazer músicas Com que você se identifica Que mostra a realidade Que mostra coisas do cotidiano Tá ligado? E fazer parcerias com artistas Que não necessariamente Estão ali presentes No hip hop E no rap Mas enfim Juntou um Megazord Muito forte nesse disco Assim mano Vai ouvir Ótimo disco Beleza? Holger Más Línguas Se vocês viram O meu Rapid Más Línguas Pra mim foi um dos melhores discos Desse ano Gostei muito Do começo ao fim Pra mim a melhor faixa do disco É Contramão Ponto Mas eu ouvi esse disco Disco de meia hora Lindo Maravilhoso Holger Tamo junto Banda de São Paulo Muito bom Próximo disco Marcelo D2 Imboro Cara Esse disco me pegou muito Muito por conta da identidade visual E tudo que eles fizeram por trás Tá ligado? Tem participação Belegão Meta Meta Mumuzinho Razeca Pagodinho Xenia dos Pilares E um disco velho De pagode Samba E não é a primeira vez Que o Marcelo D2 Faz essa questão De um storytelling foda Num disco Sabe? Eu sou leigo total Em samba, pagode Coisas desse tipo Como eu falei aqui já pra vocês E é um disco que eu gostei mano Tá ligado? E outra O show desse disco É maravilhoso mano Uma rod samba em cima do palco Assim sabe? É muito louco Enfim Vale a pena você escutar Xandicanda Caetano Xenia dos Pilares Esse disco aqui Vocês vão entender nada Fala assim Caralho que vocês colocaram Xenia dos Pilares mano Vocês devem falar Minuto Indie vai tomar no cu né Que vocês estão colocando Essa porra né Pô né Vai tomar no cu Tá colocando pagode nessa merda Que aconteceu com Minuto Indie Mano é muito bom esse disco Ninguém esperava ele fazer Uma parada dessa Tá ligado? Mais uma vez um disco Que você No meu caso Que eu tô totalmente leigo Ouvi Escutei faixa por faixa Falei assim Mano que discão A Duda Uma das nossas colaboradoras Ela fez um vídeo Sobre esse disco Indicando esse disco Do Xenia dos Pilares Então vai lá Ver um pouco da review dela Que você vai entender um pouco Demorou? Fica essa indicação aí pra vocês Próximo disco Tagua Tagua Mano Tagua Tagua fez o tanto E o Tagua Tagua É um projeto muito legal Do Felipe Que é um artista Muito massa Ele já teve vários outros projetos Ele era do Ana Bjalva E assim cara É um artista Que consegue fazer Ótimos discos Ele soltou o Intermetade Que pra mim Foi um dos melhores discos de 2020 E agora o tanto É a sequência desse disco E esse disco É ótimo Eu acho que ainda Gosto mais do Intermetade Mas é uma ótima sequência Eu preciso ver um show dele Mano Eu não vi ainda Um show dele decente Eu vi no Sim São Paulo Muito tempo atrás Eu queria ver de novo Ele consegue incrementar Muita coisa De vários outros gêneros E fazer uma parada só Assim sabe Eu acho isso Ótimo Próximo Transes Aie Se vocês Não sei se vocês sabem Mas assim Aie Tocum Nos cinco bandos Sabia Antes dela ser Aie De estar no Príncipe da Bala Sound Cara Pra quem conhece a Larissa Da Ventre Ver onde ela tá chegando Isso é muito foda Assim sabe Eu acho um trampo Lindo Muito bonito Com muita referência Tanta coisa que vai nesse disco Tantos elementos Coreografia Vestimenta Cara Vai acompanhar um pouco mais O trampo dela Acompanha lá nas redes sociais Que ela fala um pouco mais Sobre isso Eu gosto muito dessa capa Desse Transes E a Larissa Foi pra uma vertente Assim que eu praticamente Não esperava Assim sabe E a Larissa É uma artista Que você vê Que ela consegue Ser uma artista completa Nesse sentido Que ela pode tocar De tudo Assim vale É que é só ela no palco Tá ligado É só ela Fazendo show Mas é isso É um show Muito completo Muito bem feito Muito bem pensado Sou fã Seguinte Outros discos Que eu tenho que falar aqui Tangolo Mangos Soltou um disco agora recente Que está muito bom Tangolo Mangos É uma das próximas bandas A Pupukai Festival E também Nas mídias Aí Garatujas Vão ouvir esse disco Do começo ao fim Lindo disco Muito bem feito Muito bem produzido É mais uma daquelas bandas Que consegue incrementar Vários gêneros Várias coisas Viajar na maionese E entregar Um baita de um disco O da hora do Tangolo Mangos É isso mano Cada disco Eles veem com uma parada nova Que você fala assim Caralho Uma das melhores bandas Da atualidade Da cena independente Fechou? Convencia eu escutar? Beleza Próximo disco Matheus fazendo rock Jesus não voltará Um ótimo disco Do começo ao fim Mano Quer saber o que é Rock de favela Vai Ver esse vídeo Que a gente fez Sobre Matheus fazendo rock É um cara Que está pulando a cena Ouvi o show dele Duas vezes Vi no Serrasco No Coquetel Molotov E vi um pedacinho No Primavera Sound Matheus fazendo rock É um baita de um artista O show dele é super completo Tem dançarino É muito alto astral E ele consegue realmente Puxar A galera Pra ele Esse disco É muito completo Que realmente Mostra O rock de favela Da forma do Matheus Ele é um artista Indígena Ele é Da periferia E ele consegue fazer Um dos melhores discos do ano Jesus não voltará É um tapa Na sua cara Mano Vai ouvir Pra mim um dos melhores discos Esse ano E o show é foda Flesos Off Mode A gente fez um vídeo aqui Recente sobre o Flesos Contando um pouco mais Da história dele Vai assistir esse vídeo Pra você entender um pouco mais Toda essa galera do Grime O Cezinha O Flesos O Febem Quem mais? O Mozão Que toda essa galera Acompanhe a cena do Grime Acompanhe o Brasil Grime Show Muito massa É uma cena que tá pipocando Muito forte E cada vez mais Vai ganhar espaço Em festivais E também Nas mídias Escutem o que eu tô falando O Flesos O Flesos Além disso Ele é DJ Produtor Ele faz várias parcerias Fez parceria com a Marina Sena Ele fez parceria também com mais uma galera do Cascados E etc Enfim Baita de um disco Que tem várias participações muito legais 7 estrelas Luísa Lian Luísa Lian Eu sou fã de carteirinha dela Vocês sabem né Eu gosto muito da Luísa Lian Que ela é uma artista que consegue envolver vários elementos E coisas de identidade visual Coreografia Um show em si Parece que você tá vendo Um filme ao vivo Tá ligado Porque ela conta uma história Tem vai pra lá Vai pra cá Esse disco da Luísa Lian É Eu até fiz um post Na Vou até pegar aqui no Instagram Só pra eu lembrar o que eu falei Ó Eu falo assim É um disco sem interferências E mais Luísa do que Lian Tá ligado É um disco muito pessoal Que eu sinto E o 7 estrelas mostra assim Algo diferente dos seus outros discos Eu sinto que é um disco que sai da zona de conforto Testa as coisas novas E mostra assim Que ela pode fazer o que ela quiser Tá ligado Eu gosto muito desse disco mano Eu acho que a Luísa é uma puta artista Que consegue Eu acho que a Luísa Lian Deveria Até quando eu venho conversando com a Fran Que é uma amiga minha A assessora E eu falei pra ela Eu falei assim Cara a Luísa Lian Precisava ser um estudo Um case de estudo Pra artistas Tá ligado Que ela consegue envolver Outras artes Não só a música Saca E eu acho isso muito forte mano Acho Paga um pau Pra artistas que conseguem Englobar essas outras vertentes Assim sabe E fazer um puta discão mano Bora ver esse disco E é foda Poderia faltar obviamente Ana Frango Elétrico Como é Me Chama de Gato Que eu sou sua Electric Fish Foi a faixa que eu mais ouvi Nesse ano A Ana Frango Elétrico Também foi um disco Que me pegou Eu acho que esse disco Ele dá uma baixada No sentido Que eu acho que os últimos discos Que a Ana Frango Elétrico soltou Era algo muito mais frenético Muito mais frito Muito mais experimental Muito mais Esse disco é um pouco mais calmo É um pouco mais Bessoal Fala de acionamento Sabe Enfim Não é um disco tão Experimental Quanto os outros Eu sinto que é um disco Realmente de afirmação dela Que eu falo assim Mano eu sou Ana Frango Elétrico Mano eu sou muito boa Eu sou muito talentosa Tá ligado Eu acho que eu bato muito Nessa tecla Tanto que ela produziu o disco Da Sofia Chablau Que é um baita de um disco Ah é Não falamos Sofia Chablau Sofia Chablau E uma enorme perda de tempo Música do esquecimento Um baita de um disco Aqui hein A gente Era esse disco Eu precisava dar esse salve Eu amei esse disco Vão ouvir Mais um disco produzido Por Ana Frango Elétrico Obviamente A banda é muito boa Sofia Chablau Super talentosa Fiquem de olho em Sofia Chablau E ela tá tendo o que falar né Eu acho que Ana Frango Elétrico Sofia Chablau É isso Acho que a Ana tá no patamar Um pouco assim Mas Sofia Chablau Tá chegando nesse patamar Eu acho que a Ana Frango Elétrico Vai ser o próximo nome Dessa galera aí Brasilidades MPV Alternativo E etc Sabe Eu acho que Desde o começo da Ana Frango Elétrico A gente sabe Que ela vai chegar nesse patamar De gente De alto escalão Vamos colocar assim E pra fechar nossa lista Obviamente A nossa queridíssima Marina Sena Com o vício inerente Eu o vício inerente Não tinha me pegado muito Assim sabe Mas depois que eu vi esse show No Pever Sound Eu tava ouvindo muito Esse disco mano A Marina Sena Faz total sentido Estar onde ela está Ela é uma baita De uma artista Desde a época Da Rosa Neon E outros projetos Assim Ela virou uma artista pop mano Tá ligado E a gente tem que aceitar isso mano E ela vai ser A nossa nova Anitta mano Tá ligado A Anitta vai pra gringa Anira Virou Anira Não é mais Anitta E a gente tem que aceitar Que a Marina Sena É a nossa nova Anitta mano Ponto É isso Eu vou encerrar o vídeo com isso Marina Sena é a nossa nova Anitta mano E vício inerente É um dos melhores discos desse ano Dano Sarrada é muito bom Vocês podem xingar Falar um monte que for mano Que tal com a música com o Fles É maravilhosa também Baita de um disco Eu acho que encerra essa lista por aqui mano Se você não viu o show da Marina Sena Vai ouvir Se você não viu esse disco Vai escutar que também Ele é muito bom Fechou? Rapaziada Eu espero que você tenha gostado Desse estilo de vídeo Se você não gostou Paciência Ano que vem a gente faz Outro tipo de vídeo tá Eu quis testar Fazer algo mais freestyle Porque Sou desses Não esquece de deixar seu like Comenta aqui embaixo Qual o melhor disco do ano Pra você Dos brasileiros E é isso Segue a gente nas redes sociais Me xinga aí se você gostou ou não Aquele beijo da bunda E tchau